Bem-vindos à nossa Foranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas da cultura brasileira. Eu sou Andrioli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E no programa de hoje eu tenho o prazer de receber aqui Anderson Cunha, que é compositor, produtor musical e coordenador do Projeto Antiquis, o Grupo de Estudos do Sertão I. Adorei esse nome. Tudo bom, Anderson? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. O prazer é nosso. E hoje nós vamos falar especificamente sobre um dos braços do trabalho do Antiquis, que é sobre o Reisado. Eles têm uma série maravilhosa sobre o Reisado no Sertão da Bahia. Vamos conversar mais sobre essa manifestação, mas também não podemos deixar de aproveitar e conhecer mais sobre o trabalho do Grupo e o trabalho do Anderson. Então, Anderson, eu queria que, para começar, você se apresentasse para a gente, dissesse quem é você. Eu sou Anderson Cunha, sou produtor musical, sou compositor, moro em Salvador há 30 e poucos anos, vim para cá ainda muito novo e sou do Alto Sertão da Bahia, do sudoeste da Bahia, daquela região ali que faz um pouco de fronteira ali com o norte de Minas. Eu vim para cá muito novo. Você nasceu onde? Eu nasci em Bom Jesus da Lapa, mas a minha família toda é de Cajité, meus pais, meus tios, meus avós, minha família toda é de Cajité. E eu me criei em Guanambi, que são cidades muito próximas e todas pertencem a essa região que a gente chama de Alto Sertão da Bahia, que é o sudoeste baiano. E, politicamente, é o Sertão Produtivo, que é o que o governo do Estado chama de Sertão Produtivo. Sertão Produtivo é como se fosse em oposição a um sertão que é mais do semiárido? Não, é meramente a nomenclatura da região, como o governo do Estado separa as partes, por uma questão política mesmo, econômica. O Sertão Produtivo, que é a parte do cacau, tem a parte do recôncavo, e lá a gente chama de Sertão Produtivo, somente um sertão de denominação. E você, então, é compositor musical, como é que começou essa sua relação com música? Começou com música popular, com essas que você está trabalhando hoje? Eu comecei a trabalhar muito jovem, sou guitarrista, comecei a dar aula logo quando eu cheguei aqui, para poder me virar aqui na Cidade Grande. E lá em Guanambi eu já tinha banda, sempre me envolvi com música, com rock. E aqui eu toquei na noite por muito tempo, com banda de baile. Daí comecei a compor para as bandas daqui, banda de carnaval. E essa parte de composição acabou dando muito certo. E até que eu montei um estúdio de gravação. Hoje eu tenho um estúdio, uma produtora de áudio, trabalho com trilhas sonoras, faço desenho de som, trilhas sonoras para comerciais, trilhas sonoras para séries, para filmes. E um belo dia achei que deveria voltar às minhas raízes e fazer um caminho de volta para a minha terra. E daí, por conta de uma produção com o Elomar Figueira... Caramba, sim! Gravi umas coisas com o Elomar. E fui fazer uma entrevista com o Elomar lá, que é lá na minha região, né? A partir daí fizemos... Eu comecei a reconstruir, a refazer esses laços meus musicais com a minha terra. Posso só te interromper para dizer o quanto que isso é incrível? Porque Elomar não dá entrevista, né? Eu já tentei algumas vezes. Foi uma tese de doutorada da professora Simone Guerreiro, aqui da UFBA. E que na tese, no livro, que chama Tramas do Sagrado. É um livro que é a tese de doutorado dela. E no final tem um CD encartado. E esse CD foi gravado lá no meu estúdio. E Elomar foi com a camerata gravar. E ele disse que só daria entrevista no sertão. Não daria entrevista aqui em Salvador. E aí eu falei, vamos lá, a gente grava lá no sertão. Eu estou em casa, né? E fomos lá para a Lagoa Real, que é onde ele tem a Lagoa dos Patos, a fazenda dele, a Lagoa dos Patos. E lá ficamos por duas noites, sem energia elétrica, sem um meio de nada, dormindo num casebre lá, que é onde ele fica. E foi uma experiência mística, assim, muito... E para mim foi muito bem determinante para começar, para retomar esses laços lá com a minha região. E o Reisado, já fazendo esse link, é uma coisa que me encantava desde criança, né? E por ser uma música muito forte, de alguma forma eu queria mexer nisso, né? Eu queria revirar essas memórias. E aí convidei uma produtora de áudio, uma produtora de vídeo, uns amigos meus aqui. Falei, cara, vamos lá, que era justamente de 1º a 6º de janeiro, quando ele sai em peregrinação. Falei, cara, vamos lá, vocês vão gostar muito lá. Tem muito trabalho para a gente pesquisar, tem muita coisa para ser registrada. Isso foi em 2009, e foi uma viagem onde a gente captou um material muito rico, assim. Desde então eu nunca parei de voltar e estar sempre produzindo, gravando. E hoje a gente tem um acervo bem interessante, o Antiques, com relação a essa tradição de Ternos de Reis lá na região. Você falou que veio do rock, né? Na verdade você veio da raiz, né? Aí foi para o rock e aí retornou. Ainda existe esse negócio de preconceito musical hoje em dia, do tipo, ah, pô, você era um guitarrista e o que você está fazendo aí acompanhando esse pessoal que toca essa música menor, né? Tem esse olhar superior, assim, para cima dessa música tradicional? Ou isso já foi superado? Eu acho que existe um olhar de muito orgulho quando você fala, quando as pessoas ouvem, principalmente quando ouvem o trabalho do que a gente faz no Antiques, os registros dos Ternos de Reis, né? Agora, falando de música popular, assim, é uma música que não cabe na música popular de hoje. É uma música, na verdade, sacra. Como a gente vai, mais na frente na nossa entrevista, a gente vai entender isso. A gente está falando de uma música sacra. Então, o preconceito vai ser sempre existir, porque a música popular que as pessoas ouvem, de um modo geral, a música popularesca, ela tem um formato que ela é ditado pelos meios e hoje pelas mídias sociais e que jamais vai, vai, a música do Reisado nunca vai se enquadrar numa música dessa, né? Hoje a gente vê um, as músicas do Reisado tem meia hora, 40 minutos, é uma louvação, né? São louvações. E a gente vai justamente na contramão. Hoje a música que a gente ouve cada vez mais vai encurtando, cada vez mais, né? Então, as coisas são muito rápidas. Agora a gente já tem a velocidade 2 no WhatsApp, tudo é muito mais rápido. A gente caminha para uma sociedade cada vez mais veloz com relação à informação e a música vai nisso também, né? A música popular hoje, ela se resume a uma batida que fica se repetindo em loop, onde as pessoas... Não existe mais uma parte de introdução, parte A, parte B, refrão. Esse formato da canção, ele cada vez está mais em desuso, né? E isso é interessante, porque eu tenho certeza que você conhece casos de pessoas que nunca viram um Reisado, nunca viram uma apresentação ao vivo, mas que, escutando a gravação, se emocionam da mesma forma. Por que você acha que isso acontece? Porque é uma experiência muito forte quando você ouve, principalmente quando você está presente, quando você vê um terno de reis. Obviamente que eu só posso falar do terno de reis da minha região, o que é o terno de reis, a tradição de terno de reis no Brasil, ela é muito diversa. Como você falou mais cedo, é muito diferente de uma região para a outra. Então, eu posso falar do lado do terno de reis que a gente conhece. É um impacto muito forte, porque é uma experiência muito, muito ligada à fé, lá na nossa região, né? É uma música que é muito ligada à tradição religiosa. Então, é impossível aquilo não mexer de alguma forma com você. Pode não mexer da mesma forma, mas de um jeito ou de outro, é uma música que mexe. Mesmo com o canto gregoriano que você ouve, de alguma forma, isso também, algum sentimento mexe com você, sabe? Então, vamos lá. Vamos para o princípio do princípio. O que é um Reisado? A tradição de terno de reis, lá no nosso Alto Sertão, na verdade, chegou no Brasil pelos portugueses, pelo povo ibérico. E a gente tem duas linhagens, duas linhas de pesquisa que a gente entende que chegou aqui no Brasil o Reisado. Um é a própria tradição do terno de reis, a tradição católica, que a gente tem na Bíblia, no Evangelho de Mateus, que os reis magos viram a estrela, e daí da estrela os peregrinaram até a manjedoura, e lá na manjedoura entregaram os presentes para o menino Jesus. E essa tradição, ela foi, ela é determinada por um sujeito, porque essa parte do Reisado só existe em algumas linhas no Evangelho de Mateus. Você não tem em outro lugar nenhum da Bíblia e em nenhum documento falando dessa história dos reis magos. Até o século XIII, quando um sujeito chamado João de Hildestein, um alemão, que ele anotava as conversas dos peregrinos que iam à Terra Santa, passavam por lá pela Alemanha, da Europa, indo para a Terra Santa peregrinar, e ele começou a anotar e a fazer registros do que os peregrinos diziam da viagem dos reis magos. E daí ele fez um livro, um livro dos reis magos. Eu tenho aqui esse, é um dos documentos mais importantes da Idade Média. Põe ele mais no meio da tela para a gente vê ele. Essa edição eu comprei em Portugal, mas é um documento da Idade Média importantíssimo. E aqui ele narra como que foi a peregrinação, a viagem dos reis até encontrar Herodes, e Herodes queria matar o Cristo, a criança, e daí teve um sonho e tal. Aqui ele narra em pormenores essa viagem dos reis magos. Daí, isso ajudou a manter viva a tradição. E como a Igreja Católica era uma, a data dos reis, de reis, era uma data que era prevista no calendário litúrgico da Igreja, até agora, século XX, até 1960, 1965, no último concílio, foi retirado do calendário. Mas era uma data oficial da Igreja. Então, isso chegou até onde o Império Romano chegava, que era Portugal. Portugal chegou, porque, na verdade, a data de 25 de dezembro, e aí a gente já passa para a segunda linhagem. A gente tem essas duas linhagens. Uma é a linhagem da viagem dos reis magos. É o presépio vivo. Exato. E a outra que chegou para nós aqui é a das janeiras portuguesas. As janeiras portuguesas, elas, é um resquício, uma herança da tradição do Deus Sol, da festa do reis do Deus Sol. E que era uma festa de comemoração pelo ano que se acabava, ali no 25 de dezembro, que é a noite mais longa do ano, que é quando começa o inverno, para eles lá, quando acaba a colheita, e é aquele momento onde eles... Isso nós já estamos falando agora de antes de Cristo, muito antes de Cristo. E ali, no 25 de dezembro, eles celebravam o final da colheita, agradeciam e pediam pela colheita que viria. Então, era o momento em que eles agradeceram o que ficou para passar o inverno, que no hemisfério norte, o inverno, a gente sabe que é muito rigoroso. E no dia 25 de dezembro é justamente o dia que encerra esse ciclo de solstício, e é quando eles vão comemorar. E a comemoração é justamente celebrando, bebendo, cantando e comendo aquilo que a Terra ofereceu para você, e você vai agradecer e vai pedir pelos próximos anos, saúde pelos próximos anos. Daí a tradição do Deus Sol. Quando os imperadores, a gente não vai detalhar aqui, mas quando os imperadores, quando o cristianismo passou a ser a religião oficial, eles espertamente, na melhor jogada de marketing que eu já vi, eles falaram, não, eu faço o seguinte, a partir de agora, já que a gente não sabe quando foi que Jesus nasceu, a gente diz que foi 25 de dezembro, que é quando o império todo já comemora a festa do Deus Sol, e o Deus Sol passa a ser agora o Natal. E o 25 de dezembro passou a ser a data do Natal por conta da comemoração do Deus Sol. Essa é uma das linhas de narrativas. E essa tradição pagã deu origem às janeiras portuguesas. O que a gente ouve nas janeiras portuguesas hoje é justamente uma herança, um resquício da tradição do Deus Sol, onde eles saem de casa em casa, cantando, bebendo, agradecendo, levando presente para as pessoas da casa, as pessoas da casa também oferecendo presente para as pessoas, e assim você vai, por toda a vizinhança, celebrando a vida em comunidade, celebrando a vida coletiva, e agradecendo pelo ano que passou e pedindo a saúde pelo ano que virá. Aqui no Brasil, aqui no Alto Sertão da Bahia, a gente tem uma... Eu vou falando quando você quiser, você me interrompe. Vou interromper agora para a gente, antes de chegar para o Sertão da Bahia, ainda pensando nessa história da narrativa popular dos reis magos. Eu achei bem interessante que eu encontro algumas versões que contam essa história assim. Dizem que Herodes manda os reis magos encontrarem o menino Jesus e eles vão juntos acompanhados de dois soldados. E quando eles chegam e encontram Jesus, ali eles percebem que estão não diante de um rei dos homens, mas o rei dos reis, é assim que está escrito na narrativa. E ali eles se curvam, então, e rendem graças a Jesus, ao menino Jesus. E os dois soldados que estavam com eles abandonam o seu posto. E esses dois soldados, eles vão assumir, nas folias de reis, nos reisados, eles vão assumir aquele papel do palhaço, que vai ser o bastião, que em muitos lugares a gente tem. E os magos, eles, na sua volta para a Ásia, de onde eles vieram, eles vão passando de casa em casa, cantando a história de menino Jesus e aí colhendo as ofertas. E isso seria o conto popular, a narrativa popular, que fundamenta o porquê ainda hoje se faz isso nos reisados. Já tinham ouvido isso? É, a história dos soldados não tem registro, não vejo registro disso até hoje, dos soldados. Os três reis magos, eles vieram cada um de um lugar, eles se encontram na porta de Jerusalém, eles não vieram juntos, eles se encontraram na porta de Jerusalém e ali, quando eles vão até Herodes, Herodes maliciosamente pede a eles que retornem para dizer onde é que está o menino. Então, eles seguem, continuam seguindo a estrela, é importante também falar que essa tradição da estrela, essa profecia da estrela, já era uma profecia de muito antes, sempre houve na antiguidade essa coisa de que uma estrela ia nascer no céu, ia guiar as pessoas até o nascimento de um rei que iria mudar o destino do planeta. Isso não é uma coisa católica e nem cristã, isso é uma profecia já de muito antes. Então, assim que os reis magos chegam a Jesus e oferecem os presentes a Jesus, eles vão dormir para retornar à viagem de volta. Isso está no Evangelho. Ao dormirem, o anjo do Senhor aparece nos sonhos e fala, ó, não volte por aí, volte pela estrada que eu vou te indicar, porque se você voltar por aí, Herodes vai vir pegar a criança. Então, o anjo orienta para que eles sigam por um outro caminho, justamente para despistar o Herodes. E foi assim que Herodes não conseguiu, naquela época, chegar a ter acesso ao Cristo, a Jesus. Mas essa história... É muito interessante, André, olha assim, como que... O Brasil é muito grande também, a gente tem essa característica aqui. A gente é do tamanho da Europa inteira, então, é óbvio que cada narrativa vai bater diferente num lugar do outro, e eu acho isso muito legal, eu acho isso muito bom. E é interessante porque isso introduz uma questão, eu falei dos palhaços da Folha de Reis, que às vezes eles são chamados de bastiões, às vezes de guardiões, às vezes de palhaço mesmo. Tem palhaço no terno de reis de Caetité? Não. Voltando agora, falando da nossa terra, o Alto Sertão da Bahia é uma região de muito difícil acesso. Então, assim, o isolamento, para começo de conversa, ele foi determinante para que a gente tivesse a tradição extremamente mantida, ainda preservada. Então, a gente está falando de um lugar que tem a mesma distância de Brasília, de Belo Horizonte e de Salvador. Então, está no meio do nada, é muito difícil o acesso. Hoje, obviamente, quando eu falo, é uma tradição que se manteve viva ao longo desses últimos séculos. Claro que hoje a gente já tem celular, já tem televisão, já tem as estradas, são melhores e tal, mas o que nós estamos analisando hoje é fruto de décadas, de séculos e décadas, que se mantiveram nos últimos tempos. A gente não pode fazer uma análise olhando só para hoje. Hoje, é óbvio que os meios de comunicação já chegam nessa zona rural, que ainda assim é de difícil acesso. Então, esse isolamento foi determinante. É importante que a gente entenda isso, porque tem lugares no sudoeste da Bahia que se celebra o reis, muito parecido com o era antigamente ainda na Europa. A gente tem locais que, por exemplo, como é que se dá a festa de reis lá, né? Primeiro que essa parte folclórica ela é secundária. A parte religiosa e a parte da fé ela está sempre acima. Então, a gente está falando de... É preciso a gente entender o universo da precariedade que a gente está falando, de regiões e de uma zona rural muito pobre, né? Então, assim, a coisa alegórica não aparece tanto. Por isso que você viu aí. As pessoas estão mais vestidas de uniforme, com chapéu, mais tranquilos, né? Porque trata-se ainda muito de uma celebração religiosa. Então, isso que você está falando aí é porque a gente tinha comentado antes da gravação começar que me surpreendeu quando eu fui ver as gravações disponibilizadas nos projetos do Antiquis em que o pessoal do Terno de Reis não só não tinha muitas das funções tradicionais, né? Que, pelo menos, tradicionais, assim, para quem estava lendo sobre os ternos de outras regiões do Brasil, como não tinha palhaço, não tinha os bichos, não tinha todas as alegorias ali de bicho-gente, inclusive, né? Que são muito interessantes, tipo lobisomem, caipó. Não, eram as pessoas com o uniforme da sua folia, né? Estava escrito ali um nomezinho, uma logozinha, e um boné tocando e louvando. É. É o retrato da escassez, né? Assim, houve, nessas leis de incentivo à cultura, houve, mas vem cá, Anderson, vamos fazer um projeto para quem você acha que seria interessante a gente fazer uma indumentária para os ternos de reis. Falei, cara, não tem indumentária, né? Não tem um figurino, não tem uma coisa com lantejoula, com cores, não é, isso não existe. O uniforme que você viu, muitas vezes, é aquele uniforme de gola-polo simples mesmo, que às vezes, ou um candidato a vereador deu, ou o dono de um supermercado patrocinou ali, fez. Mas é muito mais consequência disso. É muito mais consequência mesmo da escassez mesmo, e da pobreza. São comunidades muito pobres, né? Então, e a celebração é muito, muito ainda mantida da seguinte forma. De 1º a 6º de janeiro, eles saem, eles saem das casas dele. A pé. Dorme onde dá, come o que tem, e não voltam para casa. Eles não voltam para casa. É o seu ou o meu aí? Não sei. Deixa eu ver. Vou falar. Se for o meu aqui, eu já vou. Deixa eu desativeir o som aqui. Vamos ver. Aqui. Vou voltar. Então, de 1º de janeiro até 6, na meia-noite do Réveillon, eles saem. Os termos mais tradicionais. A dona Vandi, essa, do primeiro CD, do Antiques, dona Vandi, ela faleceu um mês atrás de Covid aqui em Salvador, infelizmente, perdeu uma rezeira. Ela disse que ela nunca viu um Réveillon na vida dela. Ela sabia que está virando o ano porque ela olhava para o céu e via os fogos de artifício lá da cidade, né? Ela falou, já virou o ano lá, mas é a hora, meia-noite é a hora que você tem que sair. Então, assim, de meia-noite, de dia 1º até o dia 6, você está passando por toda a vizinhança, você está visitando toda essa zona rural a pé, a pé, de casa em casa, cantando, louvando, agradecendo pelo que passou, muito parecido, né? Agradecendo pelo que passou, recebendo as oferendas, as ofertas, as esmolas, como eles chamam, e você vai guardando todo aquele dinheiro, aquele você ganha uma galinha, um porco, você ganha bebida, você ganha dinheiro, você ganha o que for para você fazer a sua festa no dia 6. Então, o sentido religioso é muito forte. Então, assim, eu passo na casa em casa, na minha vizinhança, na minha comunidade, eu vou dançar, eu vou visitar, eu vou cantar, a gente vai dançar junto, vai celebrar junto a saúde, a vida, e vai pedir pelo próximo ano, em cada casa que eu vou passar, vou ser recebido, e eu vou juntar as oferendas para que no dia 6, todo mundo que eu visitei venha para a minha casa, onde nós vamos consumir tudo o que foi ofertado. Então, nada fica para eles, assim, então, a gente tem um contexto de, que nem você falou, de extrema escassez, muita pobreza, e eles vão, então, recolher esse dinheiro, mas eles não vão, assim, ah, vou separar uma parte aqui para cada festeiro, eles gastam tudo. E é interessante, porque, assim, eles fazem questão de, eles frisam muito isso, ninguém toca nas ofertas, tudo é para a festa do dia 6, né? E, interessante, na festa do dia 6, não pode sobrar nada. Ninguém leva para casa, assim, aquele pratinho, né? Não pode, você tem que consumir tudo que foi, tudo que está na festa, você tem que consumir, é como se fosse um sacrifício, sabe? Nem eles mesmos sabem explicar o porquê foi assim, ou porquê é assim, ou porquê, mas é dessa forma, obviamente, que eu estou falando aqui de uma minoria de reisados, né? A região é grande, a tradição de reis no sudoeste da Bahia é uma, é uma tradição que faz parte da identidade cultural da região, então, são muitos reisados, são muitas famílias, então, obviamente, essa tradição, aos poucos, ela vai se perdendo, ela vai se fragmentando, mas algumas poucas famílias ainda mantêm, e são as famílias que a gente pesquisa, ainda mantêm essa tradição ainda bem intacta. E essas, vamos pensar assim, as regiões que elas visitam, saem ali na meia-noite do dia primeiro, dessa virada do ano, eles começam a visitar ali a vizinhança, a mesma, várias folias passam por uma mesma casa, ou eles meio que se coordenam para que isso não aconteça? Várias folias passam pela mesma casa. Do primeiro às seis, aquele sertão fica cheio de música, cheio de festa, cheio de cor, é muito bonito, cheio de... É muita felicidade, é muita alegria, é um momento quando o terno de reis entra na sua casa, é um momento de júbilo, onde você vai dançar, você vai cantar, você vai receber o reis. Isso pode ser sete da noite como pode ser três da manhã. Você pode estar dormindo com a sua família, você pode estar dormindo com a sua família, e o reis começa a cantar na porta da sua casa, ele já começa a cantar lá fora. Para tudo tem... É muito medieval esse... Para tudo tem uma liturgia. Então, eu tenho a música de pedir para entrar, eu vou lá fora. Hoje você tem um... A gente tem um... Essas são as luas, né? É, exatamente. Hoje nós temos um movimento pentecostal muito forte na região, então, nem todas as casas hoje mais abrem a porta. O protestantismo hoje chegou no sertão de uma forma muito forte, então, isso está mudando um pouco o cenário. Mas você canta para você... Você pede licença para poder entrar na casa da pessoa. O dono... A dona da casa abre a porta, recebe o reis, você entra. Quando você entra, você louva a dona da casa. E você tem a questão da bandeira. A bandeira do reis, lá, para nós, é o símbolo do reisado. Então, é sagrada. Deixa eu até te interromper para perguntar. Porque a bandeira do reis, ela me lembrou muito a bandeira do divino, né? Na minha terra, a bandeira do divino é mais comum do que de reis. Eu não me lembro de bandeiras de reis, assim, com tanta frequência. Para nós, a bandeira é, digamos assim, é a marca do teu reisado, né? Obviamente que se você olhar para a bandeira, você vai ver um farrapo de pano, um monte preso ali com um cabo de vassoura, uma coisa extremamente precária e simples, como é tudo que eu estou te falando. A gente está falando tudo de um universo de muita simplicidade. Mas aquilo é sagrado. Olha só, a bandeira, ela passa o ano todo na casa do bandeirista, que eles chamam de bandeirista. Então, até para isso, até para o bandeira, a pessoa que é responsável pela bandeira, tem uma pessoa responsável pela bandeira no terno de reis. A bandeira fica com aquela pessoa. Um toca a gaita, o outro toca o bandeira, o outro toca, e tem a pessoa que é da bandeira. Você é o responsável pela bandeira. Quando no outro ano for outra pessoa, essa bandeira passa o ano todo na sua casa. No outro ano, quando o terno for sair à meia-noite do dia primeiro, o novo bandeirista vai para a sua casa, pegar a bandeira na tua mão, e isso tudo tem um... uma liturgia. Isso tudo, a comunidade vai junto, vai pegar a bandeira na casa do bandeirista do ano passado, que ficou responsável pela bandeira. E aí você tem... Até para isso, você tem uma... uma liturgia. Então, essa bandeira era entregue à dona da casa, fazendo referência à Maria, na manjedoura, a bandeira entregue à dona da casa, e fica com a dona da casa até acabar os festejos ali naquela casa. Aí come-se, bebe-se, canta-se, dança-se, celebra-se a vida, isso dura mais ou menos uma hora e meia, mais ou menos isso, e acaba aí a dona da casa devolve a bandeira, com muito respeito, sabe, André? Então, assim, você chega na casa, tem um presépio, né? Eles chamam de lapinha. Então, ali, depois que você entra, você vai fazer toda a liturgia de louvar o presépio. E aí você tem aquelas casas que tem um presépio mais arrumado, aquele presépio, como você tem aquele presépio que você olha e fala, meu Deus, poxa linda, a família, o presépio de uma simplicidade, eles vão ajoelhar e vão louvar aquele presépio do mesmo jeito. E, quando uma família recusa, eles têm alguma alô, assim, de ofensa. Não, não, de forma alguma. Olha, realmente é bem mais sagrado, né? É bem mais sagrado. Eu falo isso porque eu já ouvi algumas histórias, né, de que quando a casa fecha as portas para a folia, aí tem aquela loa de deboche, né, que dá aquela cutucada no dono da casa. É, imagino, imagino, mas não, quando elas, quando não se abre, tem, pelo contrário, existe um respeito, não abre, tudo bem, não abre, a gente vai para outra casa, não vai para outra casa. E não pode cruzar, interessante também, as, as, os, os distritos da zona rural geralmente são em círculos, tem aquele, tem aquela praça, tem as casinhas ao redor, assim, então, eles, você começa a visitar uma casa aqui e vai fazendo ciclo. Quando você, por alguma casa, por algum motivo, pede para visitar outra casa de fulano, de tal ali, se você cruzar o ciclo, não pode, não pode cruzar o ciclo. Tem algumas coisas que eles mantêm e que nem eles mesmos sabem explicar por quê. Por exemplo, você geralmente inicia um reisado que começou na sua família, não sabe quando, porque alguém estava doente ou porque você precisava de uma promessa, uma graça, você precisava de uma graça. E aí, quando você começa a fazer, a sair com o seu terno de reis, a cumprir a sua promessa, você tem que, você não pode parar por sete anos. Você tem que fazer do primeiro, se você começar, você tem que ir até o sete, até o sétimo ano. Se você fizer o oitavo, você tem que ir até o décimo quarto. Entendi. Boa. E assim, sete em sete. Eu ia te contar que quando, o primeiro terno de reis que eu vi, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e eu sentei ali depois para conversar com um dos brincantes, que era um menininho, um dos mais novos, vamos dizer que, menininho, bondade, tinha uns 14. E aí, eu falei, e aí, cara, por que você está aí brincando com o pessoal? Ele falou assim, isso aqui é promessa, é que meu irmão morreu antes de conseguir concluir os anos, então, eu estou fechando para ele. Então, imagino que seja meio que uma progressão parecida. É muito ligado ao sagrado, é muito ligado ao sagrado. E muito por isso, é uma coisa que lá, para nós, dá-se muito na família. Eu não sei como é que nas regiões onde você passou, e esse exemplo que você deu aí do irmão, para mim, é muito comum, porque lá se dá muito na família. O pai passa para o filho, que passa para o neto, que passa para o bisneto, e assim vai sucessivamente, e é um saber oral, isso também é importante, são pessoas semi-analfabetas, mal escrevem, mal desenham o nome, mas sabem de cor, meia hora de louvação, que eu não sei como, jogam versos, improvisam, e sabem a ladainha, a ladainha, dura uns 40 minutos com a ladainha daquela, e ele vai passando de pai para filho, vai passando de pai para filho, para o subinho, para o neto, e outra característica muito interessante, também na, no sertão lá da gente, é que é uma tradição masculina, as mulheres não saem nos termos de reis, esse termo de reis aqui, que foi o primeiro CD que a gente fez, é da boa sorte, a gente fez questão de fazer com o Vande, porque ela quebra essa tradição, o termo dela só tem termo de mulheres, ela conta, ela conta que, ela sempre foi louca pelos reisados, porque o pai era reisado, o avô era reisado, os tios eram reis, todos eram reiseiros, desculpa, o pai era reiseiro, e ela não podia, o pai dela não deixava, no CD ela conta, se você, nas falas, porque o CD ela é intercalada, fala e música, fala e música, se você observar as falas dela, ela fala, meu pai não me deixava, porque mulher não saia nos reis, e ela fala, quando ela pôde, quando o pai faleceu, que ela pôde montar o reis dela e quebrar essa tradição, ela era um dos reis, a gente está, na verdade, falando aqui num momento ainda de luto, todos nós do Antiques ainda estamos passando luto pela morte dela, mas é um dos reis mais importantes e mais celebrados lá do Alto Sertão, era o rei de Dona Vande, a morte dela deixou uma lacuna muito grande lá pra nós, muito grande, e era um reis que só tinha mulheres, tinha dois filhos assim, mas eram quase juvantes, o reis era todo de filhas e irmãs dela, e a gente fez questão que se fosse o primeiro CD a ser gravado, justamente porque ela tinha uma personalidade, de uma força, de uma força muito grande, perdemos uma reiseira da maior importância pra nós. Eu não tenho certeza se foi uma gravação de vocês, mas eu vi uma uma mestra reiseira aí da região que ela tinha uns 90 e tantos anos e ela era uma mulher negra, assim, não tenho certeza se não era nem um reisado de quilombo. É isso mesmo, você deve estar falando de Dona Leonidia, Dona Leonidia também faleceu, a Dona Leonidia faleceu há dois anos. Era outra, eram essas duas. Dona Leonidia tinha o terno dela mais antigo ainda do que o terno de Dona Vande. São duas guerreiras, foram duas reiseiras extremamente importantes pra quebrar essa coisa do reisado ser só reisado de homens. Por quê? Você saia de casa no dia primeiro e só voltar no dia seis, hoje, os reis viajam, vão de carro, vão de moto, hoje é mais tranquilo. Antigamente, algumas décadas atrás, podiam ir de cavalo, mas antigamente, antigamente, quando a gente está falando, quando a gente estuda, você está falando de um século, um século e meio, dois séculos atrás, ali naquele alto sertão, você imagina a pessoa sair de meia-noite do dia primeiro e só voltar pra casa no dia seis, o pai não ia deixar as mulheres, não tinha muito sentido, até compensível, os pais não iam deixar as mulheres sair do dia primeiro e só voltar pra casa no dia seis, naquele tempo. Então, obviamente, ficou-se uma tradição genuinamente masculina. Os homens saem e as mulheres ficam em casa pra recebê-los depois, e assim, e fazer a festa. Está lá daí. Fala um pouco dessa, como é o nome dessa reiseira que a gente estava falando agora, que faleceu? Dona Leonidia. Dona Leonidia. Dona Leonidia. Então, ela, o primeiro que eu achei muito impressionante, porque o corpo dela, ele já estava encurvadinho, ela já estava andando ali devagarzinho e tal, mas dançava, cantava, fazia tudo, então parecia que o terno de reis ali revigorava ela. Exatamente. Ela falava, não, eu só, enquanto eu viver, eu quero o meu terno saindo. E depois que eu morrer, eu quero que o terno não pare de sair. E quando ela juntava pra sambar, você deve ter visto nas imagens, eu tenho outras imagens aqui também, quando começava a tocar, começava a sambar, começava a rodar e começava a cantar, era, e aí é que você percebe a beleza, né, e o olhar, o meu olhar enquanto artista pra isso, eu sempre falo, né, que assim, eu nunca tive, assim, uma, eu não sou um estudioso, não sou sociólogo, eu não sou estudioso de tradições e tal, eu sou meramente um produtor musical que tem um, que se encanta com a beleza da cena, né, o que me move a fazer, a reunir isso tudo, esse material e estar perto dessas famílias é a beleza, né, eu não tenho, eu falo sempre com o pessoal lá da Uneb, com o pessoal que são os pesquisadores de verdade, eu falo, gente, eu não sou, apesar de me convidarem pra fazer palestra e tudo, mas assim, eu não considero ainda um pesquisador, eu sou um músico, mas, e que é movido pela beleza, né, não tenho, assim, a intenção técnica de fazer um resgate, né, não existe isso, assim, pra nós, lá do Antixas, né, o que nos move é fazer um registro de uma coisa que é muito bela, é o belo que me move nesse momento, sabe? E essa, realmente, a performance da dona Adel Cádia é muito, é muito linda, né, muito linda de se ver e me faz pensar também nessa influência da cultura afro nos reisados, você conseguiu perceber, assim, uma diferença entre esse reisado que é de quilombo com os outros? Musicalmente, não, não existe essa diferença. O que que ocorre ali é que você tem em Caetité, uma cidade que, socioeconomicamente, foi muito importante pra formação política da Bahia, né, Caetité é uma cidade histórica, chamava-se Vila Nova do Príncipe, então, a, era, era, há séculos atrás, era um, era um polo econômico, é um polo, nós tivemos de Caetité políticos muito importantes, vieram o primeiro governador eleito pelo voto direto é de Caetité, a gente tem personalidades, Anísio Teixeira, o nosso grande educador é de Caetité, então, assim, é uma cidade que tinha muitos senhores de engenho, que tinha, né, e, consequentemente, era um polo de, que você tinha muito escravo, então, naquela região ali, você tem, que é quilombos, ainda tem resquícios de uma comunidade negra ainda muito, muito grande, e, é, a tradição católica, a música católica, acabou sendo absorvida por eles, né, porque, como eu te falei, só saiu do calendário litúrgico, só saiu do calendário oficial, a festa de reis, na década de 60, já no século XX, então, antes disso, era feriado nacional, inclusive, era feriado nacional, não, na Espanha ainda é feriado nacional dia 6, mas, é, a, a, os negros absorveram essa, essa música por conta da igreja, né, cateté é a sede da diocese, né, a sede da, da, tanto a sede, a sede política, quanto a sede, a sede religiosa, da católica, né, era cateté, então, assim, era muito forte, ainda é muito forte, né, onde, é onde o bispo morava, é onde se organiza politicamente, é, dentro da igreja também, onde se dava, todas as, todas as diretrizes e orientações da, da igreja, se dava em cateté, então, assim, a igreja ajudava a divulgar e a disseminar a tradição, e você vê de tal forma que, quando você viaja para as comunidades, e você vê como é tão difícil de acessar, até de carro, mas chegando lá, você vê a tradição acontecendo, você fala, caramba, tem uma força que trouxe isso para cá, e essa força foi a igreja, né, essa força foi a igreja, e, e, foi uma pena, assim, isso ter saído do calendário, porque, hoje, é, a sensação que eu vejo, enquanto pesquisador, é de que, ficou órfã, a tradição, porque, muitos reiseiros, é, se, se, convertem ao protestantismo, poxa, e abandonam a, 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 a tradição, e, os, os protestantes do sertão, não olham com bons olhos, né, as esposas não querem que os maridos saiam, porque é pagão, ou porque não é, não é, não é cristão, ou porque tem dança, ou porque tem bebida, ou porque, enfim, por, né, por vários motivos de preconceito deles, e, por outro lado, a igreja já não abaca, já não abraça, já não defende, então a tradição fica, fica meio que órfã, né, fica tomando, navegando, meio boiando, só, não tem quem. Infelizmente, não é, não é a primeira vez que eu ouço esse relato, eu já ouvi, é, o quanto a cultura neopentecostal, especificamente, ela é, avessa a tradição, de questão de artesãos que pararam de produzir, porque foram acusados de estar fazendo ídolos, né, aí, abandonaram a sua, a sua arte, aí, festeiros, e, e tantos outros, né, então, pobre de nós, né, que perdemos nossos mestres, assim. É, são ciclos que a gente, mas, é uma longa, é uma longa discussão, isso aí, quando você vai, e aí a gente volta para a pobreza, né, acho que a pobreza e o descaso com a educação, é, tem consequências gravíssimas para isso aí, né, é uma população bastante, é, é uma população bastante, é, desprovida, desprovida, assim, e eles fazem da estripa coração, e justamente também por isso, pela dureza da vida ali, André, é que talvez a tradição também tenha permanecido, porque, assim, eles precisam da graça, para poder acreditar em algum futuro, acreditar em alguma coisa, porque a vida é muito penosa, né, é uma penúria, é muito difícil, então, a, a, a graça, digamos assim, é a, 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 a esperança, né, a esperança para eles, então, a ladainha, que eles chamam de ladainha, o que é a ladainha? A festa do dia 6, que eu falo para você, que você, que a gente vai consumir tudo que foi arrecadado, teoricamente é no dia 6, mas como são muitas, são muitas famílias, são muitos reisados, são muitas comunidades, eles não fazem no dia 6, fazem lá para o dia 20, o outro faz no dia 18, o outro faz, porque, assim, se todo mundo for fazer a festa no mesmo dia, não dá para ir todo mundo, é uma festa, cara, é como se fosse uma rave no meio do mato, sabe, é uma festa de arromba, onde você mata boi, mata porco, mata, e é muita gente, vem gente da cidade, vira uma grande festa, uma grande festa, então, cada um faz num dia, para poder as pessoas irem para todas, tá vendo, então, teoricamente, essa festa é no dia 6, que é o dia de 3, mas como passar do tempo, para poder viabilizar isso, né, então, assim, eu passo na sua casa, como eu vejo, falo, André, obrigado aqui pelo que você está me dando, a gente cançou, dançou aqui, minha ladainha é do dia, 20 de janeiro, aí o outro reiseiro passa na sua casa, André, olha, minha ladainha é dia 18, então, espero você lá, e você tem que ir, esse mês é uma beleza, esse janeiro aí, é uma festa no sertão, sabe, vou passar, vou dar um pulo aí em janeiro, então, é um momento onde você, onde você vê, aquele sertão em festa, ali agradecendo, dançando, e cantando, que é a herança, obviamente, que a gente imagina, né, os pesquisadores imaginam, que é justamente uma parte pagã, por incrível que pareça, a gente está falando aqui de, de, uma tradição super católica, católica, né, existe, sim, claro, a linhagem católica disso e tudo, que veio com a igreja, que se manteve, mas a parte pagã, que ficaram, que veio nas janeiras, é muito presente no alto sertão da Bahia, eu não vou saber te dizer lá, porque essa festa da Ladainha, de consumição do que veio da terra, né, e que vai voltar para a terra, assim, essa, essa, essa coisa de você louvar a terra, que é gente que vive da terra e vive para a terra, a gente está falando de gente extremamente pobre, que vive da terra e que tem um contato, e uma, e cuja vida está muito ligada à terra, então, nessa festa, nessa festa de Ladainha, é justamente onde eles vão, e eu, eu falo, eu falo porque eu sei, de, de testemunha, nem eles sabem do que eles estão falando, aquela festa acontece, mas nem eles mesmos sabem, acontece porque o avô fazia, e o bisavô fazia, mas eles fazem porque é isso, mas se você sentar para ele, para ter uma conversa com eles, eles não vão chegar nesse nível de discussão que a gente está tendo aqui, sabe, eles fazem porque eu faço, porque meu avô fazia. E nem, nem precisam, né, eles estão me vendo ali. Por que é que tem que comer a carne toda? Porque sim. E por que é que não pode sobrar nada? Não pode sobrar nada. Eu não sei porquê, mas não pode sobrar nada. Isso é, é a tradição oral, não é viva ainda, né, e é extremamente emocionante, cara, é de uma emoção muito grande, assim, você vê a coisa acontecendo, sabe, e depois você vai nos livros, e você começa a juntar as peças, e você fala, caramba. Sabe que, isso que você fala aí também, me faz pensar o seguinte, né, muitas vezes se acusa quem está trabalhando diretamente com as comunidades tradicionais, ou seja estudando, seja construindo projetos, falam assim, ah, porque eles têm essa mentalidade de, de salvaguarda, né, mas, eu, essa cultura nenhuma precisa de salvaguarda, como assim, gente, não é só a cultura, são essas pessoas, né, essa população, ela está desassistida pelo Estado, assistida pelas instituições, então, quando a gente está olhando para a cultura delas, a gente está olhando para elas. É, como eu falei, a tradição de Risado, ela está impregnada na identidade daquele sertanejo ali do Alto Sertão da Bahia, não existe como você falar de cultura e da própria, do próprio, do próprio sertão, do norte de Minas, do sul do oeste da Bahia, porque, esquecemos de falar também, é tudo a mesma coisa, eu sou meio mineiro, meio baiano, ali você não tem muita diferença ali de Teoflotone, Montes Claros, para a parte daqui da Bahia, do sul do oeste, é tudo a mesma região, então, assim, tem uma linha ali do meio que separa Minas da Bahia, mas a região é uma só. Então, ali, o Terno de Reis vai estar, quer dizer, não tem como, a gente não tem como afirmar, mas o Terno de Reis é parte da identidade cultural daquela região, então, assim, é uma obrigação, sim, de toda a sociedade cuidar deles, e quando você vê o que poderia ser feito, claro que não vou dizer que não se faz nada, claro, não é isso, mas o que poderia ser feito, até mesmo para, em benefício sociopolítico, socioeconômico mesmo, da região, socioeconômico, que eu acho que é uma tradição de uma, por exemplo, a gente esqueceu de falar da minha banda, do Sertanilha, do Sertanilha, foi uma banda que, cujo essas pesquisas foram extremamente determinantes para a formação da banda, uma banda que nasceu junto com essas viagens, e tivemos dois CDs lançados, dois CDs muito premiados, fomos finalistas do Prêmio da Música Brasileira, viajamos várias vezes para a Europa e sempre levando, disseminando e mostrando a música de reis, obviamente que não era exatamente como eles fazem lá, a gente fazia uma roupagem, uma roupagem de música brasileira para aquilo, a gente tem aqui os primeiros discos, esse é o Ancestral, põe ele mais para o meio, isso aí, Ancestral, esse é o Gratia, essa é a Dona Vande, que legal, então assim, quando a gente chegava na Europa para tocar, isso dá para você, a forma como as pessoas te recebem e vêm falar da sua música, deixa você com a pulga atrás da orelha e falar assim, cara, por que as outras pessoas percebem a beleza dessa música, te chamam, te valorizam e querem ouvir e te convidam e as pessoas que deveriam cuidar dessas comunidades, que deveriam cuidar dessas pessoas desassistidas, não têm essa mesma sensibilidade, sabe? Eu acho que é importante e foi um dos motivos pelos quais a gente resolveu montar o Antiques, que é justamente para deixar registrado isso, porque a cultura oral ela vai se perder ao longo do tempo e é uma coisa que é um é uma é uma um processo que é irreversível e isso a gente sabe que a gente não pode ir contra isso, né? O que a gente pode fazer e o que está ao nosso alcance é fazer o registro, fazer o registro, discutir, mostrar, chamar, inclusive mostrar para o nosso grande intuito hoje no Antiques como é uma tradição que acontece dentro da família é sensibilizar os mais novos, fazer com que o sertanejo não olhe para a tradição do avô dele como uma coisa cafona como uma coisa sabe, como uma coisa menor fazer agora que a gente colocou e agora em março a gente ficou muito contente que finalmente nós colocamos nas plataformas não sei se você chegou a ouvir nas plataformas não, ainda não né? Já está no Disse, no Spotify todos os discos com Tix já está hoje nas plataformas ou seja fazer para esse moleque sertanejo que está vendo o tio tocar que está vendo o pai e o avô tocar uma vez que ele veja o grupo do tio e do avô no Spotify no Deezer ele olha com outros olhos sabe? Ele olha caramba isso aqui é uma coisa que ele se olhar para aquilo com valor porque o que a gente percebe e uma das maiores questas dos reizeiros e das reizeiras mais velhas é que são sempre a mesma né? Os mais novos não querem saber os mais novos não querem eu sou uma voz dissidente disso aí eu sempre vejo tem os festivais de reis de Cateté de Morrinhos de Guanambi lá Igaporã tem um festival de reis que são 50 grupos de reis numa praça assim é uma festa muito bonita também em janeiro eu vejo muitos jovens sabe André olha eu tenho esperança assim de que eu não acho que está que é tão assim pelo menos lá né? eu vejo muitos jovens vejo uma mercada participando do reis mas existe uma 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 pesquisa mais minuciosa que é essa que a gente faz do porquê de onde veio de onde vai que eu acho que era importante porque pra não deixar a coisa ir se perdendo porque vai erodindo aos poucos e com o passar do tempo vai ficando aquilo que mais só boia sabe? o que tem de profundo não fica né? eu acho que uma coisa que você coloca aí pra gente é que tudo bem as coisas vão mudar né? e algumas coisas vão morrer mas é nosso direito também lembrar exato né? porque é uma coisa que é isso é uma coisa que eu tento fazer com que eles lembrem ele falam ó muitas coisas muitas coisas são de vocês né? e muitas coisas e vocês consomem coisas de fora e muitas coisas e passa a ser de vocês também a partir do momento que vocês consomem e e adaptam mas o reisado é só de vocês esse reisado aqui é só de vocês quando eu falo assim eu já vi terno de reis tocando no sul de Minas até no Rio Grande do Sul já vi na Paraíba já em Rio de Janeiro mas esse som essa música do jeito que é feita do jeito que é executada essas melodias aqui eu só vi aqui no Alto Sertão da Bahia é uma música são melodias que às vezes até se repetem de um grupo pro outro mas esse arcabouço de melodias de ritmos e tal só tem aqui então é importante fazer com que eles entendam que é um tesouro né? fazer com que eles que as gerações mais novas entendam que é um tesouro e aí a gente vê cada ancião desse que morre leva junto coisas que a gente não vai conseguir gravar por mais horas e horas que a gente tenha de gravações deles a gente não consegue pegar a essência né? 100% então assim é é nossa obrigação eu acho aqueles que se sensibilizam é nossa obrigação fazer o registro pra que isso não morra né? e pra que as próximas gerações percebam ok isso aqui foi do meu tataravô mas é uma coisa que me difere do sujeito que tá lá do outro lado né? porque o que é que te difere? né? que eu 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 fico brincando que as cidades são muito próximas Guanambi Caixeté de onde tá minha família de onde eu cresci meu pai se casou com minha mãe foi pra uma cidade vizinha e eu cresci nessa cidade vizinha elas são distantes 40 quilômetros 30 e poucos quilômetros eu consigo identificar o sotaque dos meus amigos de Guanambi com o sotaque dos meus primos e minhas primas de Caixeterra a cidade só tem 40 quilômetros de distância obviamente que se você chegar lá você vai falar é o mesmo sotaque eu sei que é o mesmo sotaque é claro que eu sei mas tem inúcias sabe? se você for em vitória da conquista é o mesmo sotaque mas tem um cantar diferente dentro desse sotaque então assim o que que me difere de você? o que que só você tem e que dá a tua identidade? o que que só eu tenho que eu falo não, beleza eu gosto daquilo que o André Olli faz eu vou até fazer igual eu acho muito legal e tal mas tem uma coisa que só eu faço tem uma coisa que diz que tá marcada aqui na minha na minha essência que é porque nesse mundo que onde a novela chega né? hoje agora chega o WhatsApp chega o Instagram chega tudo chega tudo então assim há muito tempo atrás você já via a menina a menina da roça se querendo se vestir como a menina da novela isso é natural isso vai acontecer isso é isso vai acontecer mas não se não se pode se perder a essência porque se você perder tudo chega uma hora em que o seu o que é o que é você de verdade desapareceu não ficou mais nada então assim e como é uma região que como a gente começou a falar lá no começo da nossa conversa o isolamento tem todas as suas mazelas né? a mazela da saúde a mazela da educação o isolamento é muito difícil você viver numa comunidade isolada numa região isolada eu vim eu tô há 30 anos em Salvador e eu eu sei como é difícil né? você viver numa região muito isolada a dificuldade de acesso aos bens a dificuldade de acesso às coisas aos mantimentos à comunicação ao transporte à escola tudo é difícil demais então assim mas por outro lado o isolamento trouxe essa 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 manutenção da tradição então quando eu olhando pela lente daqui da capital eu falo caramba que tesouro que ficou preservado lá não pode deixar isso 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 ser dilapidado porque hoje com os meios de comunicação só ficam mais potentes só ficam cada vez mais fortes e assim é muito frágil a tradição oral você melhor que ninguém sabe disso a tradição oral é extremamente frágil então hoje qualquer moleque no sertão lá na zona rural já tem internet ele já tem ali seu 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 whatsapp seu instagram então você é bombardeado de tudo de tudo que é lado e você é o elo mais fraco dessa brincadeira o sertanejo é sempre o elo mais fraco e eu concordo com você que que eu não não vou não vou dizer que o estado não faça nada não é isso mas assim poderia se fazer muito mais pelo elo mais fraco né pelo mais fraco nesse caso foi um prazer gigante falar contigo no dia de hoje a conversa foi longe queria que você encerrasse mandando seu abraço pro pessoal mas também dizendo sobre esses projetos antigos né o que o pessoal consegue encontrar aí acessar nas redes né tem no youtube ali a série do reizeiros enfim tem tanto material queria que você fizesse aí uma seleção pro pessoal conhecer mais eu agradeço demais o convite seu aí André boa sorte no seu trabalho foi um prazer te conhecer espero que a gente faça mais coisas juntos sempre que eu conheço alguém que está envolvido com cultura popular a gente acaba fazendo alguma coisa junto depois pô bom demais mas quem quiser saber mais sobre o Antiques o nosso site é o antiques.com.br agora nós já temos nas plataformas os nossos três CDs o Terno de Reis da Fazenda Boa Sorte ou de Dona Vande o Terno de Reis de Seu Alziro de Morrinhos que é o segundo volume e o terceiro volume o Terno de Reis da comunidade Curral de Varas que são os três reisados assim a gente tem a preocupação no momento de registrar os reisados mais significativos e mais antigos né e quem tiver interesse é só entrar em contato com a gente a gente estamos na batalha para produzir e fazer os registros não é fácil né não é fácil é uma luta árdua que envolve muito investimento transporte em comunidades distantes mas aí é o que a gente gosta de fazer e quem tiver interesse a gente está disposto a gente está às ordens para conversar para bater papo e falar sobre tradição é com a gente mesmo valeu pessoal valeu Anderson espero que tenham gostado a gente se vê na próxima semana um abraço até mais sim sim Tchau.